Vamos lá Preparar uma encomenda Recheio para o peixe Minha encomenda de peixe de amanhã Três tambaqui Becas aqui da excelência Cobertura de carne E Gordura Não é só gordura É carne e gordura Uma faquinha Da Promoção do selinho do Del Moro Fio A mil E outra Essa é uma faca boa Tem que cuidar o dedo Galera Não vai fazer isso em casa Se não Se tiver costume Perigoso o dedo ficar Junto Vou cortar o bacon Deixar picadinho Para Adiantar São três peixes Leva um tempo Para fazer o recheio Calma O cameraman Mais um pedacinho aqui Isso aí Vou mudar de faca Para mostrar como é que a faca da promoção é boa A outra A outra Os fios são os mesmos Super afiada Faca linha profissional Mudou o tamanho da faca O fio continua o mesmo Não Nunca Já cortei cebola Cortei árvore Cortei tomate Dizem que cega Cega nada Né Sem saber usar Em casa Cuidado Não precisa da luva de aço Mas sempre é bom usar A luva de corte A luvinha de aço Para não cortar a mão Não sofrer nenhum acidente Depois que a gente tem um certo cuidado A gente Presta atenção Tá aí Duas facas Corta super bem Beleza?